O que é melhor que ele letal, faça um bom trabalho Rápido e preciso Chega de preparação, é hora de mobilizar e lutar para valer Resurgência, sobreviva para o seu time poder mobilizar, elimine alvos para trazer eles mais fracos Marquei, marquei, marquei Marquei no amarelo Marquei no amarelo Volta Não tenho Asegura as caixas de suprimentos, as localizações estão no mapa Vamos lá. Vamos lá. Não. Dei um dano nisso. Dei um dano. Boa, boa, comecei. Ai, dá em meado, mano. Tem dois, tem dois, tem dois. Caiu. Boa, batei. Boa. Vou pegar contigo aí. Caralho. 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 Mano, cadê o... Ó, ó, ó. Tem um puta que isso também é lá. Filho da puta, bota pra jogar trio. Esse cara lá na puta ele fica... Caralho, joga só então. Caiu longe o cara. Caiu longe o cara. Caralho. Caralho. Puta vingada. Ah, porra vingada. Remobilizando. Vai se vingar. Vou cair aqui. Estou indo por aqui. O colega está remobilizando. Já, já, eu fiquei contigo aí. Duas caixas de suprimentos atendidos. Falta uma. Eles vieram aqui, os mesmos carinhas aí. Pula, pula. Aqui é três, mano. Caraca. E você... caiu longe do carinho? Ah, fazer o que? Boa que eles ficam bem livre. Você vai ter outra chance. Vai valer a pena. O esquadrão entrou na zona segura. Tiro. Ai, meu Deus. Meteu o pé daqui dessa área aqui. Estou enchendo o saco. E aí. Cai lá pro cara mesmo. Tem uma caixa de armamento chegando. correndo. Seu companheiro está de volta na luta. Bom trabalho. E aí. Entrega de multiplicador de XP a caminho. Local marcado. ake. E aí. A gente estava jogando junto o tempo todo. Só porque tem cara aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Impulso de XP ativado 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 Impulso de XP ativado